Olá galera do canal, Chico Lima fazendo mais um vídeo pra vocês e hoje a gente vai falar aqui de notícia, é isso mesmo a gente que coloca sempre vídeo aqui no Youtube de trechos, estradas nordestinas a gente agora vai começar a falar um pouco de notícia também porque a gente tem outro canal e outra plataforma que a gente já fala de notícia e aí a gente vai começar a diversificar aqui no Youtube também o que que acontece? mas não vamos deixar de mão nem de lado de postar nossos vídeos estradeiros digamos assim, das estradas aí é que a gente vai buscar a notícia das estradas pra colocar aqui mas hoje a gente vai começar falando das notícias da justiça porque o Supremo Tribunal Federal indicou o nome do ministro Nunes Marques pra ocupar uma cadeira no TSE, Tribunal Superior Eleitoral só lembrando que o Nunes Marques já ocupava uma cadeira lá como substituto com a saída do ministro Lavandoc só que agora passou por uma sabatina e ele agora é ministro efetivo do TSE, Tribunal Superior Eleitoral assim como o Alexandre de Moraes e outros o Nunes Marques agora ganhou uma cadeira lá no TSE e vai fazer parte do grupo dos ministros do TSE efetivo mas sem deixar de participar do Supremo Tribunal Federal assim como o Alexandre de Moraes e outros então vamos ver como é que vai ser o andamento do Nunes Marques lá no TSE, eu acredito que ele vai fazer um belíssimo trabalho porque ele foi indicado na época do ex-mandatário senhor Jair Bicês Bolsonaro mas ele foi indicado pra cumprir o que manda a lei não pra fazer política então eu acredito muito no ministro Nunes Marques até pelo histórico da onde ele vem e assim como o Alexandre de Moraes e outros ele vai fazer um belíssimo trabalho sem sair fora das quatro linhas da Constituição é assim que a gente espera e se você gostou do vídeo não esqueça de deixar seu comentário dá o like se inscreva no canal ative o sininho das notificações pra mais informações e se inscreva no canal